Quem foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço? Em 1998, o Tenente-Coronel Marcos Pontes foi selecionado entre diversos candidatos para ser o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Para isso, ele teve que passar por todo o treinamento e preparação da NASA para se formar um astronauta e ir para a Estação Espacial Internacional. No início, a ideia era voar a bordo do ônibus espacial em uma missão que levaria o Express Palette, o primeiro componente brasileiro para a ISS. Porém, o Brasil fez zero esforço para que este equipamento fosse construído e entregue para lançamento. Mesmo após muitas tentativas, inclusive pelo lado de Marcos Pontes, o Brasil acabou afastado, entenda-se expulso da Estação Espacial e o nosso pobre brasileirinho não teria mais onde voar. Sendo assim, o governo brasileiro meteu o famigerado louco e comprou um assento na Soyuz em um acordo com os russos. Apesar disso, ele voou em 30 de março de 2006 a bordo da missão Soyuz TMA-8, ficando uma semana a bordo da ISS, tornando-se o primeiro e até então único brasileiro a voar ao espaço.